Neste final de semana, a pandemia fez mais uma vítima dentro da Guarda Municipal de Indaiatuba. O Guarda Civil Fernando Luiz, de 42 anos, morreu de coronavírus no sábado. Ele estava internado no Hospital Santa Inês e não resistiu às complicações da doença. Ele entrou na corporação em 1997, dedicando mais da metade de sua vida a ela. 24 anos na Guarda Municipal. Ele foi o terceiro agente de segurança municipal a ser vítima do Covid. Um ex-bombeiro também morreu na semana passada. Os companheiros dele fizeram uma homenagem no sábado para se despedir do guarda. E aí